Música Esta é Johanna Doberheiner, nascida na Tchecoslováquia em 1924. Ela chegou ao Brasil logo após a Segunda Guerra, onde desenvolveu toda a sua carreira científica. Trabalhando na Embrapa e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o que mais chamava sua atenção era a pobreza em matéria orgânica de nossos solos, que necessitavam de grande quantidade de fertilizantes nitrogenados para se tornarem produtivos. Fertilizantes que, além de caros, eram nocivos à saúde. Nesse processo, Johanna observou que a cana-de-açúcar crescia verde e viçosa, sem precisar de muito adubo. Isso intrigou a cientista e levantou algumas questões. Por que isso ocorre com a cana-de-açúcar? Como aplicar a mesma ideia em outras culturas? Johanna, então, seguiu uma pista. Algumas bactérias são fixadoras de nitrogênio e, quando associadas à raiz das plantas, captam o nitrogênio da atmosfera e o transferem para os vegetais, diminuindo o uso de fertilizantes químicos. Depois de muita pesquisa, ela descobriu como reproduzir esse mecanismo em outras plantações, como a soja. Porém, Johanna não foi levada a sério ao apresentar sua ideia, já que os americanos usavam grandes quantidades de fertilizantes nitrogenados que nada tinham a ver com bactérias. Mas ela persistiu e, finalmente, a sua tecnologia foi implementada na política agrícola nacional. E o que tudo isso representou em nossas vidas? Hoje, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial da soja, economizando bilhões de reais ao ano em fertilizantes nitrogenados e com o menor custo de produção do planeta. Os estudos evoluíram tanto que pesquisadores brasileiros buscam agora uma forma de fixar o nitrogênio na soja sem o uso de bactérias. Imagine o que estas pesquisas que estão sendo feitas vão representar para o nosso futuro. É isso que acontece quando investimos em ciência. Afinal, ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia! Se inscreva no canal!